E ae pessoal do Youtube, aqui é o Jataturbo, trazer mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar mais um item da minha coleção de jogos, que hoje é o Hyrule Warriors. Um jogo bem legal aqui para o Wii U, seguindo aqui a história do Zelda, Legend of Zelda, mas no modo de Nastya Warriors. É um jogo bem legal aqui, lançado pela WForce, junto com a Team Ninja, que são os mesmos produtores dos últimos Ninja Gaiden e de Nastya Warriors. Para quem não conhece, Nastya Warriors é aquele jogo de horda, que você é um personagem super poderoso, e você sai destruindo e matando dezenas, milhares de soldados, de inimigos. Esse aqui, ele segue a história do Legend of Zelda, vou mostrar um pouco aqui da capa para vocês, vocês podem ver aqui, muito bonito aqui, o Link, a Princesa Zelda, a Lana. Sendo que esses personagens aqui, você pode ir alternando, para poder jogar com eles durante a jornada no jogo. Vou mostrar aqui, a lombada, coloca a câmera, o que vocês podem ver, o Wii U, Hyrule Warriors. Aqui atrás, mostrando um pouco das imagens do jogo. Alguns bônus, alguns bônus, que você pode jogar o modo mais clássico, né, do Legend of Zelda, que você pode ver aqui, ó. São algumas missões especiais, você joga ele no modo 8-bits, né. Aqui são os controles que você pode usar, né, que é o controle do Wii, com o Nunchuck. O Pro Controller, ou o controle do Wii U, né, aquele com a telinha. Não sei se vai mostrar aqui, você consegue jogar multiplayer, local, não tem multiplayer online, de até duas pessoas. Aqui algumas informações, né. Tem fantasia, violência, né, então não é para criança, né, esse jogo. Como vocês podem ver, aqui é patinha. Aqui o código de barra. E, como vocês podem ver, ele não tem, como fala, tradução, né. Ele não foi traduzido para o português, né. Tá aqui só para inglês e espanhol, se eu não me engano. Então, deixa eu abrir aqui, mostrar aqui para vocês a mídia, como vocês podem ver, a mídia é muito bonita. Né, o encarte aqui da mídia, como vocês podem ver. Muito bonito. Aqui o manual, peguei aqui o manual para mostrar para vocês. Aqui atrás, né, mostrando uma coisa que tinha no Wii U, né, que as capinhas do Wii U vinha com esse símbolo aqui, né, mostrando que a capa era reciclável. Era um padrão que tinha na Nintendo, né. E aqui atrás, falando do clube Nintendo, que não existe mais, então eu não vou nem tirar daqui da capinha, né. Que não vai mudar muita coisa, né. Então, deixa eu deixar aqui de lado. E mostrar o manual para vocês. Vocês podem ver aqui. Ele tem três idiomas. Inglês, francês e espanhol. Vou abrir aqui para vocês. Aqui, como vocês podem ver, é só algumas informações, né, de segurança. Aqui, mostrando como jogar, né, os botões, né, do controle aqui do GamePad, do Wii U, ou com o Wii Remote, com o Nunchuck. Vocês podem ver aqui. Muito legal aqui. O manual colorido, né, e um, tendo um manual, né, que muitos jogos do Wii U já não vinham com o manual. Então, é bem legal ter ainda esse manual, que eu, como eu sempre falo nos meus vídeos, isso aqui é o que falta nos jogos de hoje. Ter um manualzinho para você saber informações sobre os jogos, os botões, ou simplesmente você poder ter ilustrações, coisas relacionadas ao jogo, sem ser só na mídia, né. Essa parte aqui, física, aqui, para mim, eu sinto falta não ter nos jogos de hoje em dia. Aqui, mostrando os principais personagens, né, o Link, a Princesa Zelda, a Lana, a Cia, que é como se fosse a, no, no, no total, né, seria a vilã do, do jogo. Mas não chega a ser a vilã em si, né, ela começa como vilã, mas eu não vou falar muito sobre isso, que senão pega spoiler, né, quem nunca jogou, né. Porque tem a versão para o Nintendo 3DS, também muito boa, mas eu não tive, né, não consegui pegar ainda, para poder testar. Mas se seguir mais os padrões que está aqui do Wii U, é um jogo muito bom, sendo que do 3DS tem até mais fases, né. Aqui mostrando as barras de vida, né, as informações de tela. Mostrando aqui o mapa, né, igualzinho a de Nastewaters. Aqui, ó, os itens que você consegue pegar durante o jogo. Bem simples aqui, né, que é o coração para recuperar a vida. Esse aqui para você ganhar ataques, defesas, atributos. Coletar armas e materiais para você poder upar essas armas, né. E aqui, o manual se repete na outra linguagem. Aqui que vocês podem ver, aqui em francês. E aqui, em espanhol. Então, aqui está o manual de Hyrule Warriors. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu review aqui, bem rapidinho aqui, mostrando esse jogaço, na minha opinião. Um jogo muito bom, que é o Hyrule Warriors, de Wii U. Que é, pode-se considerar, a versão de Nastewaters, de Legendas of Zelda. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o J-Turbo. E até a próxima.